Oi, lindinho. Que nome eu vou dar pra ele? Ontem eu resgatei um filhote que estava embaixo de uma casa. Vamos sair por aqui. Vem. Prontinho, ele tá bem. Nós escaneamos o filhote e não achamos nenhum chip. Por sorte, a tia Maria me ligou avisando que tinha recebido um e-mail de uma pessoa que afirmava ter perdido um filhote de pitbull branco e cinza na região que eu achei o cãozinho. Alô? Alô, aqui é o Marcel do Vila Lobos. Acho que estamos com o seu cãozinho aqui. Ai, graças a Deus, eu tava tão... Ele estava com uma coleira azul. Um pitbull branco e cinza? Uhum. É, é ele mesmo. Estávamos tão preocupados. É, eu imagino. E vocês teriam, só por questão de segurança, assim, vocês teriam alguma foto dele ou alguma coisa do tipo? Claro, temos fotos dele no celular e tudo mais. Ótimo, ótimo. Vai ser um alívio devolver esse cãozinho aos verdadeiros tutores dele. Mas eles ainda vão precisar provar que são os reais tutores. Qual é o nome dele? Dino, D-I-N-O. Dino? Ah, gostei do nome. É. Oi, amigão. Mesmo eu falando com a moça pelo celular, eu quis conversar pessoalmente pra tentar ver um jeito de impedir que isso aconteça de novo. Quando você e o seu marido puderem vir até aqui, podemos conversar melhor. Tá bom. É sempre melhor mandar os cães pra suas casas do que ficar com eles, já que é um cão a menos pra cuidar. Espero que eles sejam os tutores mesmo e que dê tudo certo. Muito, muito obrigada. Não, eu que agradeço por nos procurarem. Então tchau. Até mais. Meu Deus. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Marcel, prazer. E aí? Eu sou a Mariah. Muito prazer. Nos falamos pelo telefone. Ah, legal. A Mariah e eu vamos nos encontrar com a Liara e o Alice, os possíveis tutores do filhotinho de pitbull que eu resgatei. Podemos conversar aqui, tá mais confortável aqui dentro. É uma situação complicada. É importante falar pros tutores pra garantir que o cãozinho esteja voltando pros tutores certos. Sabem como nós o encontramos? Eu soube que ele tava preso embaixo de uma caia. Que loucura. Ele tinha ficado preso embaixo de uma escada e outras coisas. Quanto tempo ele ficou sumido? Ah, foi a sexta toda, a noite toda. Ah, é delicioso. É umas onze da noite, aí a gente saiu pra procurar ele. Isso. Meu nome é Liara, o meu cachorrinho Dino pulou a cerca de casa e fugiu. Ele adora pular coisas. A gente procurou por toda parte, mas não conseguiu achar. Eu tava em casa com ele, era o meu dia de folga. Eu deixei ele brincar na piscininha. Eu comprei uma piscina pra ele brincar e se refrescar. Eles gostam disso. E bom, enquanto ele tava lá fora, tava brincando, eu fui até o mercado pra comprar comida pra ele. E quando eu voltei, a minha cadelinha ficou me olhando de um jeito, como se ela dissesse, sabe? O Dino pulou a cerca de fugiu. Eu fiquei sentada e eu só chorava. Ele foi um presente do meu marido. Eu tive uma gravidez ectópica, eu tive que fazer uma cirurgia. Uma semana depois, o meu marido chega em casa com esse cachorrinho lindo e eu me apaixonei por ele na hora. Então, perdê-lo foi a mesma coisa que perder um filho. Por que ele ainda tava com a guia? Porque ele é bem aventureiro e a cerca tem uns buracos. Porque ele e o cachorro do vizinho gostam de ficar mordendo e cavando por ali. Então eu resolvi deixar ele com a guia. E foi uma sorte que a guia dele ficou presa ou ele estaria andando por aí. Mas a sorte foi ter escutado ele ou teria ficado embaixo da casa e não teria sido resgatado. É, tava bem quente lá embaixo, bastante. A única coisa que precisamos fazer é ver as fotos pra ver se é o mesmo cão. Pra não dar falsas esperanças nem entregar o cão pra quem não é o doutor de verdade. Eu tenho um monte de fotos dele no meu celular. Vocês têm uma fêmea e ele, certo? É. Eles pareciam bem preocupados. Eles passaram dias procurando o cão e eles mesmos nos contataram. Mas precisamos confirmar se estamos falando do mesmo cão. Aqui estão os dois juntos. Ele é bem maior que eu. E ela é mais velha. Bem grande perto dela. Ela é pequena, né? É. Depois de vermos as fotos, era quase certeza de que era o mesmo cão que o Marcel resgatou. Pode trazê-lo aqui? Claro, agora mesmo. O maior teste é sempre o cão. Eles podem nos enganar com as fotos, mas o cão não se engana. Ele sempre vai ficar feliz ao reencontrar o tutor. Oi! Ai, que lindo! Oi, ai, ai! Oi, tino! Era isso que eu queria ver. A sensação é de alívio. Foi como se tirassem um peso enorme das minhas costas. Oi, lindo! Oi, meu amor! É como se me reencontrasse com o meu filho. Oi, e aí? Quanto tempo ele tem? É, quantos anos? Ele já tem nove meses. Ah, legal. Oi, dino. O nome combina com ele. O fundamental pra mim, e com certeza pro Marcel, era oferecer ajuda pra eles. Seja pra tornar o quintal ainda mais seguro ou pra castrar o bichinho. Temos que fazer o possível pra que ele não fuja mais e não corra o risco de se machucar ou machucar um outro cachorro ou quem sabe uma pessoa. Uma coisa que a gente sempre faz quando esse tipo de situação acontece é tentar ajudar, evitar que isso não se repita. E ele é um cão bem cuidado. Então... Vocês colocaram o microchip nos seus cães? Não. Vocês deviam. É a primeira coisa que devem fazer. É assim que encontramos os tutores dos cães perdidos. A SBCA faz esse tipo de serviço e eles fazem uma plaqueta também. Assim, se uma pessoa achar o cão, eles podem te ligar e o microchip também não sai como uma coleira. Exato. Sempre que achamos um cão, a primeira coisa que fazemos é ver se ele tem o microchip. Qual a altura da cerca de vocês? A cerca do quintal lá de casa é de madeira e é bem alta. Uns dois metros mais ou menos? Ele pulou a cerca. Não, não foi essa cerca que ele pulou. Ele saiu pelos fundos. Tem uma outra cerca, uma cerquinha de metal. Podemos ajudar vocês com a cerca? Assim, quando voltarem, ele vai poder ficar solto e vocês não vão ter problema. Vocês têm nosso número. Se precisarem de ajuda pra arrumar a cerca, nós podemos ajudar. Assim, ele vai poder ficar solto sem nenhuma preocupação. E vocês podem levar ele sem problema. E ainda podemos ajudar a deixar a cerca mais segura, porque ele conseguiu fugir por ela. Pois é, e se vocês por acaso decidirem que querem castrá-lo, também podem contar com a gente. E eu sugiro que vocês passem na SBCA e peçam um microchip. Tá ótimo. Assim que o Dino entrou no trailer, ele ficou bem feliz ao ver o casal. E foi um alívio pra mim e com certeza pro Marcel também. Muito bem. A gente vai pra casa. Eu vou acompanhá-los. Precisando, é só entrar em contato. Estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu mesmo. Quando achamos cães perdidos ou trazem cães pra nós, essa é a melhor solução que existe. E se tem uma coisa que adoramos é reunir cães e seus doutores. Prontinho pra ir pra casa? Chega de caninho pra você.